Bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, hoje a nossa aula será de matemática. Continua com as revisões, porque nesse primeiro bimestre a gente trabalha muito os numerais, os inícios dos números, a quantidade. Então, assim, para o segundo bimestre que já está chegando, as coisas vão ficar mais puxadinhas, um pouquinho mais difíceis para vocês, tá bom? Então, por enquanto, nós vamos terminar o nosso livro com as nossas revisões e você vai mostrar que você está, ó, fera, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o nosso livro de matemática da página 55 até a página 57, ok? No número 1, diz assim, Na turma da professora Juliana, há várias crianças que têm nomes começados com a letra A. Veja os nomes das crianças da turma. Vocês vão ler o nome das crianças que estão aqui nessa lista de nomes. Os nomes são fáceis, não têm dificuldade, só alguns. Por exemplo, Alexandre é um pouquinho difícil, mas tem muitos nomes facinhos, então eu queria que você tentasse ler, tudo bem? Claro que a família pode ajudar. Vocês vão ler e identificar os nomes que começam com a letra A. Na letra A, pede assim, olha, marque os nomes das crianças que começam com a letra A. Quantos são? Primeiro vocês vão marcar, leu, marcou, Amanda, Amanda, começa com a letra A? Sim. Então, eu marco um X ou circulo, você que sabe, tudo bem? Então, vocês vão marcar todos os nomes que começam com a letra A. Depois, vocês vão contar quantos nomes começam com a letra A. E vão colocar aqui o número, tudo bem? Letra B. Agora, vocês vão pintar os nomes das crianças que começam com a letra E. Quais são os nomes que começam com a letra E? Vocês vão identificar e vão pintar. Pinta com um lápis de cor bem clarinho, para não apagar o nome, tá? Tipo um amarelinho, um azul clarinho, um rosinha clarinho, tá bem? Bem clarinho e pinta fraquinho, não pinta forte, não. Depois que vocês pintarem os nomes que começam com a letra E, vocês vão colocar aqui o número. Quantos são? Tudo bem? Na página 56, número 2. Escreva o seu primeiro nome. Aqui vocês vão escrever o seu primeiro nome. Depois, qual é a letra inicial do seu nome? Com que letra começa? Elayne começa com H. Letra B. Observe as letras iniciais dos nomes dos colegas da turma. Em seguida, escreva nos espaços correspondentes a quantidade de nomes que iniciam cada letra. O que vocês vão fazer? Vão ver uma lista com o nome de todos os amigos da sala. Tia Elayne fez um aqui, quer ver? Aqui está o nome de todos os coleguinhas da nossa sala. Ana Alice, Cristal, Daniel, Desirê, Eli, Enzo, Giovanna, Heitor, Letícia, Maria Clara, Maria Fernanda, Miguel, Pedro Manuel, Samuel e Sara. Está o nome de todo mundo aqui. Observaram? Agora, vocês, depois de observar, vão observar a primeira letra de cada nome. Por exemplo, Ana Alice começa com a letra A. Cristal começa com a letra C. Daniel com a letra D. Quem quiser fazer a lista do nome dos amigos aí, vai ser bacana. Que aí vocês vão ter o nome dos coleguinhas aí, tudo bem? E depois circular a letra inicial de cada um. Depois que vocês observarem o nome dos colegas, a letra inicial de cada um, vocês vão me dizer quantos nomes na nossa turma começam com a letra A. Vocês vão escrever dentro do quadradinho da letra A. Olha, não precisa ser a quantidade do tamanho do quadradinho não, tá? Pode ser com a letra menorzinha. Quantos colegas tem com a letra B? Tem alguém com B na nossa sala? Hum, acho que não. Então, se não é nada, deixem branco. Quantos começam com a letra C? E assim vocês vão fazer até a letra Z. Quando não tem amigo com a letra, deixem o quadradinho em branco, tudo bem? Ou colocam zero, que é melhor, zero. Zero significa nada. Quando ele está sozinho, tudo bem? Quando o zero está sozinho, significa que eu não tenho nada. Ó, lembra que a tia faz assim? É zero. Qual é a letra inicial com mais quantidade da turma? Vocês vão voltar nessa lista aqui para responder a página 57. Qual é a letra inicial com mais coleguinhas? Quantos colegas da turma tem o nome começado com a mesma letra do seu nome? O meu nome é Elayne, começa com H. Quantos colegas da nossa turma também começam com H? Eito! Então, um colega. Então, eu coloco o número 1. Tudo bem? Mas a tia Elayne não entra nessa lista, tá? É só os coleguinhas da turma. Agora, quantos colegas da turma tem o nome começado com as vogais? Quantos com A, quantos com E, quantos com I, quantos com O e quantos com a letra U? Isso que vocês vão dizer. Na turma em que Elias estuda, algumas crianças têm o nome começado com a letra E. Nesta semana, chegaram mais duas crianças. Na turma do Eli, tem algumas crianças que começam com a letra E, inclusive o Eli. Aí, diz que nesta semana, chegou mais duas crianças que começam com a letra E. Aí, vocês vão me dizer. Nesta turma, continuou a mesma quantidade de nomes com a letra E? Agora, tem menos nomes iniciados com a letra E? Ou agora, tem mais nomes com a letra E? E aí? Isso que vocês vão me dizer. Tudo bem? Essa é a nossa atividade de hoje. Uma atividade fácil. Porém, vai precisar da ajuda do papai, da mamãe, da família, para vocês verem a quantidade dos nomes dos colegas, tá? E façam bem direitinho. Agora, nós vamos fazer o nosso ditado. O ditado de hoje vai ser de objetos escolares. Já fizemos? Já fizemos. Algumas palavras nós vamos repetir e algumas serão novas. E eu quero que vocês caprichem. Lembra que é escrita no caderninho de português. Cabeçalho. Colocar o nome completo, a data de hoje. Português. Pulou uma linha. Ditado. Pulou uma linha. Número 4, cola. Número 3, tesoura. Tesoura. Número 4, cola. Número 5, grafite. O que é grafite? É o que a gente coloca dentro da lapiseira, para ela escrever. Olha aqui. Aqui a tia tem uma lapiseira, ó. Essa pontinha que vem aqui, ó. É um grafite. Vê se vocês veem. Viram? Isso é um grafite. Tudo bem? E a nossa frase? A tia vai falar uma coisa sobre tesoura, para ajudar. Tesoura. Não é com Z no meio. Tesoura. É o S com o som de Z. Tudo bem? Esse é o nosso ditado de hoje. A nossa aula. E... Atenção!